Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, eu sou Seu Dé, meu nome é Seu Dé. Meu nome é Esté, Esté, tá, prazer, prazer, e eu vou apresentar pra vocês, vou apresentar um pouquinho da nossa função aqui, a nossa função é sobre o espetáculo de tênis samba. É, e depois eu quero que vocês avalem aí se tá bom, se tem que melhorar, tá bom? É, vamos lá, Seu Ravinho, pode sortar. Vamos lá, tô chegando na parada. Segurou. Meu nome é um periquito, sou samista e pagodeiro, toco, zúlio e violão, que batuta tem padeiro, tá agitando a multidão, por esse Brasil inteiro, agitando a multidão, por esse Brasil inteiro. Não gosto de confusão, não pouco disse e me disse, fiz essa composição, pra fumar de Valdemir-se, conhecida na cidade, dona de crente e crendice, tem fama de curadeira, desde sua meninice, tem fama de curadeira, desde sua meninice. Pois o Pedro e crente, que era um cara de respeito, teve que se aborrecer, e bater num tal sujeito, que mexeu com a Valdemir-se, e voltando com respeito. Que mexeu com a Valdemir-se, e voltando com respeito. Foi o tal de Zé Curisco, capoeira abusado, mentida conquistador, pegador desocupado, que de tanto que apanhou, foi pra casa do lixado. Que de tanto que apanhou, foi pra casa do lixado. Descima, pra fazer o Curisco não vale nada. Ei, seu tocador de metigela, pode riscar fora daqui, senão o cacete vai cantar. Vocês tão pensando o que? Eu sou o Curisco mão solta, e não quero saber de cantoria aqui, hein? Vou sair fora mesmo, esse cara é muito tranqueiro. Tomara que o Stimilic pegue ele de novo. Esse tarde Pedro Stimilic já apanhou muito de mim. Tá pensando que tenho medo dele? Toma isso então, ó. Epa, que bagunça é essa aí, ô seu Curisco mão solta? Já te falei que aqui não é lugar de bagunça, pá. Negócio é o seguinte, chutei, tá chutado, se duvidar chuta de novo. E você faz favor de riscar fora, senão vai apanhar, igual aquela vez. Lembra? Lembra? É, eu era pequeno, então? É, então, tô. Música Oi, desacabou, quero ver você pisar, Vila lá que eu fiz o carro, quero ver você pisar, Desacabou, quero ver você pisar, nova vida do meu samba, quero ver você dançar. Desacabou, quero ver você pisar, desacabou, quero ver você pisar, eu tô com um bagadinho.